O que é a Third Street Promenade? É uma rua aqui de Los Angeles, não é bem de Los Angeles, aqui é Santa Mônica já? Aqui é Santa Mônica. É uma rua aqui de Santa Mônica, e é uma rua de compras aqui em Santa Mônica. Lembrando que eu sei bastante Miami, que a gente provavelmente vai conhecer. Não é só de compras, né? Tem bares, tem restaurantes... É que a gente chamou de rua de compras porque tem muitas lojas, mas é rua turística, sabe? Então antes que você vem, o turista vem pra comprar, ouvir música, esse tipo de coisa. É um lugar lindo. Mas vocês conhecem esse lugar, e é isso que é mais legal. Você conhece porque você não sabe o que você conhece. Então a gente vai só comer aqui nesse restaurante gregos sensacional, que é muito maneiro, meio caro. Que é pra turista, mas é legal. E depois eu mostro pra vocês e aí vocês vão reconhecer até a Third Street Promenade. A gente nunca comeu comida grega, a gente pediu pra ela dar sugestão e a gente vai dividir tudo, pra não ficar muito caro. É, a gente abre uma volta e a gente mostra. A gente tem um butter, né? Um daqueles que tem vários appetizerzinhos, para simplesmente experimentar gregos. E de bom prato mesmo, com carne mixada e salada, etc. E é, a gente vai fazer aqui a corrida do macaco louco. Todo mundo comendo um pouco de tudo, dividindo. Corrida do quê? Olá, João. Você vem sempre aqui? Somente quando sofre, vem papo. Vamos comer. Chegou aqui. Uou, que delícia, gente. Delícia. Ele é ridículo. Gente, muito bom, sério. Delicioso. Uma das melhores comidas que eu fomei nos Estados Unidos. Principalmente porque ela é mais saudável, né? É saudável, muito delícia, é muito gostosa. É bem próximo de comida árabe. Deliciosa. Agora é só você se imaginar, roubando um carro, tripulando uma galera. Ou indo com o Michael ali naquela loja ali na esquerda, comprar uma roupa nerd para invadir o Facebook, jovens. Sim! Essa é a rua do GTA, a Third Street Prominent, é replicada. Então vocês podem olhar aqui, amor, para filmar. Filma esse restaurante. Esse restaurante aí, vocês podem ver que ele até tem, né? Essas esqueminhas e tal, essas divisoras do chão. Só que aqui a gente pode entrar com carro, né? Enfim, maneiro, né? Bom, a gente vai fazer compras com a base fechando as lojas e a gente tem pouquíssimo tempo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio. E aí, queridos? Estamos aqui na Disney. Uh! Resolvi meu problema? Não. Não. Mas aí eu faço isso, ó. Olha só. Que coisa bonita. Mais fácil comprar um olho novo do que comprar uma leite. Porque eu falo em Estados Unidos. Mas estamos na Disney! Com sono. Caralho, cansado. Ó, vamos pegar o trenzinho, bonitinho o show. E vambora. Vambora! Vai ser maneiro. Próxima parada é a casa do Mickey, hein? Dá beijo, dá beijo. Que graça. Agora mostra o chapéu que eu tô levando. Se você não quer me filmar, eu me filmo. Olha que graça o chapéu que eu vou levar. Vamos achar o Mickey pra você. Vem! Que raiva! Que raiva! Eu não tinha que ter ficado filmando. Ele podia ter me cumprimentado. Eu tô muito frustrada com isso. Ele não só te deu oi como eu filmei, mano. Cara, eu arrisquei tanto levar um passarreto na minha mão. Eu estava muito feliz. Você está muito feliz. Para! Aê! Você conseguiu! Uou! Buzzo tá gravando! É demais! É demais! É demais! É demais! É demais! É demais!